Então, vou mostrar a fantasia para vocês. Primeiro, vou mostrar as orelhinhas. Uma orelhinha aqui, ó, de gatinha. Aí eu fiz toda preta, coloquei uma presilhinha. Deixa eu ver. Estou de preto também. Ao invés da tiara, porque a tiara, eu estou com medo dela tirar, né? Aqui as orelhinhas. Aí eu fiz o rabinho. Ai! Deixa eu ver. Deixa eu ver. O rabinho. Aí fiz. Açainha de tutu. Só um pouquinho. Comprei só um yard de tule. Aí por baixo, ela vai colocar uma calça preta. O legging. Aí por cima. Não vai ser essa, porque eu vou comprar uma toda lisa, né? Uma blusinha preta. Aí na blusinha preta, eu vou costurar na manga os pelinhos. Vai ficar mais fofinha ainda. E o sapatinho preto. Então ela vai ficar toda de preto, da cabeça aos pés. É uma gatinha preta. E vou fazer a maquiagem, o narizinho, né? Os bigodinhos de gato. Acho que vai ficar fofinho. Aí depois eu posto uma foto. Num outro vídeo. Num vídeo de dois anos dela. Eu pretendo fazer uma retrospectiva desde o primeiro aninho até o segundo ano dela. E falando também. A Júlia não chupa mais chapeta. Eu fiz uma técnica que eu tinha feito antes com o menino que eu cuidava. Não o John. O Andrew. E deu certo. E foi assim. Eu comecei a cortar a chapeta. Esse não foi o primeiro corte. Acho que esse foi o terceiro corte. Uma noite eu cortei um pouquinho aqui. Aí numa outra noite eu cortei um pouquinho aqui. Aí depois eu cortei o atravessado. Até ficar assim, ó. Tá vendo? Aí não tem mais nada. Aí assim, pra começar a perder o interesse. Falei, ah, não quero. Aí ela perdeu o interesse. Aí ela, numa sexta-feira, Eu falei assim, ah, já vai dormir sem chupeta. Daí, ela foi dormir. Chorou um pouquinho. É, mas... Tava cansada e foi dormir. E o que tá sendo difícil, assim, É mais os cochilos durante a tarde. Que ela, ela custa a dormir. Então, se eu sair com ela, é... Tô saindo bastante com ela. A gente vai pra parques, onde ela possa extrapolar as energias. Ela cansa bastante. Daí, eu venho pra casa e ela vai dormindo no carro. Porque o carro, o movimento do carro faz com que ela... Com que ela durma. Aí eu coloco no berço, ela já dormindo. E ela... Ela tira lá a soneca dela. O dia que eu não consigo fazer isso, E ela não tira a soneca. À noite, eu pena. Que aí, ela fica muito enjoada, muito enjoada. E tá sendo isso, mas ela tá cada vez melhor. E à noite, já não dá mais trabalho nenhum pra dormir. Já tá de volta na rotina, no horário dela. E eu decidi, assim, tirar agora. Pra dar um bom intervalo. Pra quando o irmãozinho chegar. Ela não tá tentada a chupar a chupeta. Ou se o irmãozinho chupar, ela não chupar junto. E falar, ele pode, eu não posso. E aí, os dois continuarem. Chupando chupeta. E outra coisa, ela também já tava falando. Começando a falar com a chupeta na boca. E pegando a chupeta e colocando assim. Ficando mordendo, mordendo. Aí, ó, tá na hora de você largar. E outra, ela também tava ficando muito apegada à chupeta. Dormindo com uma na boca. E outra segurando, fazendo, sei lá o que, né. Então, assim, cada vez. Ela tava mais apegada à chupeta. Quando ela viu uma chupeta pela casa. Ela já pegava e colocava na boca durante o dia. E isso eu não tava gostando. Então, eu pensei. A gente tinha falado no outro vídeo que os meus planos eram de tirar a chupeta dela. Antes do aniversário dela. E eu só não fiz antes porque a gente teve muitas festas e eu tive que deixar ela com outras pessoas. E eu não queria que as outras pessoas sofressem, né. Pra fazer ela dormir, que ela ficasse enjoadinha. Então, a chupeta sempre acalmou ela. E foi bom. Eu sou a favor da chupeta. E se o meu menino precisar de chupeta, ele vai chupar a chupeta. Se ele não precisar, melhor ainda, né. Mas, essa novidade, né. A maior novidade da Júlia. É... O que mais? Ah, sobre o aniversário dela. A gente vai fazer uma... Vai ser uma festinha, assim, bem simples. Eu vou mandar os convites pela internet. Vai ser só família. E a gente... Desculpa. A gente vai fazer uma pizza e bolo. Eu não vou fazer nada de personalizados dessa vez. Eu vou fazer... Assim... A gente vai comemorar, sim. Ela vai ter os presentinhos dela, mas é só família mesmo. Né. E... E... Não dá. Não dá porque tá difícil, assim. É... Os últimos meses de gravidez fica... É... Se comprometendo ainda mais com festa e com decoração. E com... Não dá. Ela vai ganhar um irmãozinho de presente. Tá de bom tamanho. E... E a gente tá sempre... Sempre... É... Fazendo coisas diferentes com ela. E... Agradando. Eu acho que ela vai ter, sim. A gente nunca vai deixar um aniversário passar batido. E... Sempre... Sempre ela vai... Ela vai ter uma infância maravilhosa. Dependendo da gente fazer de tudo pra ela ter uma infância maravilhosa. E a gente não quer... Nenhuma... Nenhum, assim... Problema financeiro. De falar assim... Ah, nossa. Ficamos... Fizemos dívida no cartão de crédito pra poder fazer uma festa, assim, sabe? Pra falar que... Que foi... Né. Aquela festa. Não. A gente é bem pé no chão. A gente é... É bem maduro. A gente tem os nossos... Os nossos projetos. Os nossos orçamentos. E... E... Isso que a gente prioriza na nossa vida. Então, é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida... É... Que vocês tenham. Pode perguntar. Tentar responder. Né, dona Júlia? Ah. 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 É isso aí. Um beijo grande. Um beijo especial pra Ana. Foi muito bom conhecer a Ana. Ana. A Dênica. A Maritela. E a gente espera... Muitos outros encontros. Muitas outras... É... Coisas legais pra gente fazer. É uma pena que a gente mora tão longe uma da outra. Senão a gente ia estar sempre... Se encontrando. Ela também gosta muito de levar a filha dela em vários lugares legais. Né? Né, dona Júlia? Tchau.